Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa O Que Diz a Ciência, uma produção da TV USP ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. Completando mais de dois anos, o conflito entre Rússia e Ucrânia tem trazido diversos efeitos regionais e globais. Sobre esses temas e outros conflitos armados ao redor do mundo e também sobre seus impactos na economia e na sociedade de forma geral, o programa hoje tem o prazer de receber o professor Pedro Feliu Ribeiro, que é docente de Relações Internacionais desde 2007, atualmente é professor e pesquisador do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Professor Pedro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa O Que Diz a Ciência. Eu que agradeço, Fabiano, é um prazer conversar com você. Professor, eu queria começar então pelo conflito mais antigo, nós completamos dois anos desde o início desse conflito armado entre Rússia e a Ucrânia. Na verdade, se nós analisarmos com mais profundidade, vamos perceber que esse conflito começou muito antes, ainda no começo da década passada. Como é que o senhor avalia o andamento desse conflito e quais são os impactos regionais e globais do mesmo no que diz respeito à economia e mesmo em questões de estratégia militar? Desde a ascensão do Putin ao poder, em 1999, ele foi o indicado pelo Boris Yeltsin, a Rússia tem se reestruturado economicamente e se recolocado numa posição de poder um pouco mais significativa, principalmente no desenvolvimento bélico de mísseis de longo alcance, entre outros equipamentos bélicos. E nesse momento, a Rússia muda sua postura pós-União Soviética e passa a contestar a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras. E, de fato, esse conflito atual na Ucrânia começa em 2008, mais especificamente, quando a Rússia fez uma intervenção militar na Geórgia. Depois, em 2014, ela anexou a Crimea, os acordos de paz não funcionaram, até em 2022, ela finalmente invadir com as suas forças, romper a soberania ucraniana. Na perspectiva do Putin, segundo a inteligência norte-americana, a previsão inicial era de 72 horas a conquista de Kiev, a retirada do governo Zelensky e a reposição por um presidente pró-Rússia, como foi em 2014 a queda do presidente pró-Rússia na Ucrânia. Então, nesse cenário, houve uma mudança ao fim do objetivo russo, que agora se deslocou ao leste, e a grande fundamentação geopolítica da Rússia hoje é ter uma conexão por terra entre o território russo e a Crimea anexada em 2014. E, dentre as principais consequências desse conflito, a mais patente, talvez a que gere maior preocupação para a paz mundial, é o aumento do gasto militar e uma forte possibilidade de corrida armamentista na Europa. Então, a gente tem vários reflexos importantes, dentre eles, eu cito dados do CIPRE, que é um importante grupo de pesquisa sobre indústria bélica, armamento e poder militar, e em 2023 aumentou em 94% a compra de armas na Europa. Outro fator relevante é a mudança da política externa alemã, que desde a Segunda Guerra Mundial, desde a derrota na Segunda Guerra Mundial, é uma política externa extremamente calcada na defesa, muito pouco agressiva, muito pouco bélica, e a invasão da Ucrânia já está fazendo a Alemanha mudar sua postura, aumentando os gastos militares e se rearmando. Então, a grande consequência geopolítica dessa guerra é o aumento, o acirramento das tensões. Então, você tem países como a Polônia querendo dobrar suas forças armadas, você teve a Finlândia e a Suécia ingressando na OTAN em termos defensivos em relação à Rússia. Então, realmente muda muito o cenário geopolítico atual e traz consequências bastante preocupantes, principalmente no que se respeita a essa corrida armamentista, que a gente sabe na teoria de relações internacionais, que é uma das causas principais para ocorrer em guerras. Agora, professor, a indústria armamentista, acho que fica muito óbvio nisso, já que o senhor citou diversas vezes sobre o aumento significativo do investimento. A indústria armamentista acaba sendo, em outras palavras, a grande beneficiada com toda essa situação. Sem dúvida. No caso russo, aumentou 2,7 vezes a produção bélica. Claro que as exportações de armas russas caíram, o que é bastante esperado em função da guerra. Então, eles estão usando domesticamente sua produção. Então, a Rússia, que sempre foi o segundo maior exportador de armas, atrás apenas dos Estados Unidos, hoje perdeu essa posição para a França, que virou o segundo maior exportador. Mas, tanto nos Estados Unidos, nos parceiros da OTAN, como em Rússia e China, há um forte crescimento dessa indústria bélica, e principalmente a corrida armamentista em relação aos mísseis de longo alcance e os sistemas defensivos anti-mísseis. Então, nesse sentido, quem mais ganha, tanto entre os parceiros da OTAN, com um especial destaque aos Estados Unidos, como na Rússia, é a importância desse setor bélico, que vários países já declararam reativá-los e investir mais nesse setor, que tende a crescer, infelizmente, nesses próximos anos. Agora, por outro lado, o impacto na economia dos países diretamente envolvidos, ele é muito significativo. E também nós, mesmo do outro lado do oceano, acabamos sentindo os efeitos disso a médio e longo prazo. Como é que se dá isso, professor? O primeiro aspecto central é que a guerra, principalmente no caso da invasão russa da Ucrânia, prejudica a exportação de grãos ucranianos, que é um grande exportador, e isso impacta o preço internacional de algumas commodities agrícolas. Por outro lado, as sanções que os aliados da OTAN imprimiram na Rússia também dificultam, no caso russo, o desenvolvimento da sua economia. Entretanto, em 2022, a expectativa era que o PIB russo caísse 9%. Caiu apenas 1%. E agora, em 2023, saíram os dados de crescimento de 3,6% do PIB russo. Isso significa que as sanções não estão tendo o efeito esperado, que a Rússia, com a sua parceria com a China, conseguem sustentar, em grande parte, esse cerco econômico que o Ocidente gerou à Rússia, e que provavelmente tem bastante ainda capacidade de manter a guerra. Ou seja, a asfixia econômica não tem dado resultado. Aliás, é bem conhecido na literatura de relações internacionais a ineficácia das sanções, que no fundo só empurra, ela auxilia, por exemplo, no caso russo, a aprofundar sua parceria com a China. Dado o aumento da rivalidade Estados Unidos-China, para a China também não há muita opção se não estreitar e aprofundar essas relações. Agora, para a Europa, o efeito foi bastante negativo. A guerra sempre tem efeito negativo na economia. No caso europeu, a questão de energia é muito central, dado a Rússia ser um grande fornecedor. Os países já buscam distintas alternativas para se dependizar do gás russo, mas, ao fim e ao cabo, há um prejuízo talvez maior para o Ocidente dentro desses números recentes do crescimento da economia russa. É claro que a economia russa também cresce em função do esforço de guerra. Alguns analistas argumentam que não é sustentado, caso a guerra se prolongue mais, esse tipo de crescimento. Mas a gente percebe que, no caso europeu, não só os problemas advindos da perda do intercâmbio importante, do intercâmbio econômico com a Rússia, mas também os gastos que os países estão empreendendo para poder auxiliar a Ucrânia. Então, se a gente vê o caso polonês, por exemplo, que foi um grande aliado da Ucrânia, grande auxiliador, inclusive cogitou enviar caças para a Ucrânia, nas eleições recentes mudou a perspectiva. Hoje a Polônia prefere gastar esse dinheiro para fortalecer suas próprias forças armadas do que continuar investindo ou auxiliando a Ucrânia dentro de uma perspectiva muito pouco provável de vitória militar ucraniana, que seria basicamente retomar toda a soberania territorial que a Rússia invadiu. Então, via de regra, com exceção de alguns setores que se beneficiam da guerra, a guerra é extremamente maléfica para a economia. Tanto que todas as autoridades mundiais, a ONU, entre outros atores importantes, conclamam o fim do conflito. Inclusive os aliados da Ucrânia começam já a fazer declarações de que você vai precisar sentar com a Rússia e aceitar alguma coisa porque a gente não vai conseguir sustentar essa guerra. E há um grande risco da OTAN aumentar a sua participação militar e aí sim causar uma guerra entre potências nucleares com proporções absolutamente mais catastróficas. Agora, o senhor citou, achei muito interessante, a China. A China, aparentemente, eu não sou especialista no assunto, por isso pergunto ao senhor, aparentemente tem assumido um papel de protagonismo nas questões de conflitos, de gestão, de mediação de conflitos internacionais, papel esse que predominantemente sempre pertenceu aos Estados Unidos. Esse é um esforço planejado da China para ocupar esse espaço na esfera internacional? Sem dúvida. São dois movimentos fundamentais. De um lado, a partir de 2015, o presidente chinês, o Xi Jinping, ele imprimiu diversas mudanças na política externa chinesa que são mudanças que levam a China para um protagonismo internacional um pouco maior. Até então, a China tinha uma postura bastante cautelosa em influenciar, por exemplo, questões de segurança ou interferir muito em assuntos globais, se restringindo muito mais ao seu entorno estratégico. Hoje, a gente percebe uma política externa bastante mais distinta, muito mais assertiva, com uma ampliação da sua atuação internacional. Ao mesmo tempo, isso também foi motivado pelo argumento, pela narrativa e pelas posições dos Estados Unidos em acirrar a rivalidade com a China. Quem escolhe a China como grande rival são os Estados Unidos. E é os Estados Unidos que começam a perturbar essa relação bilateral. Vale lembrar que, ainda hoje, os maiores parceiros comerciais e econômicos de China e Estados Unidos são um e outro. Então, há uma grande interdependência econômica. A gente tem na teoria liberal de relações internacionais um argumento de quanto maior o intercâmbio econômico, menor a chance de guerra entre os países, mas, sem dúvida, a preocupação geopolítica dos Estados Unidos e também muito em função do lobby da indústria bélica, de perspectivas, de percepções de ameaça chinesa, estão induzindo os Estados Unidos a acirrarem uma competição que, até então, era muito mais uma cooperação. Então, nesse cenário, a China também se vê obrigada a encarar essa rivalidade e a começar a entrar em disputas ou em questões que, normalmente, ela não entraria. E o caso da invasão russa na Ucrânia é bastante esclarecedor disso. Então, sem dúvida, a China vai assumindo um papel cada vez de maior protagonismo, mas, sem dúvida, tendo que aceitar um pouco essa bipolarização que os Estados Unidos têm forjado, isso desde o Obama, não é uma coisa que o Trump iniciou. O presidente Trump acirrou muito, o Biden mantém, basicamente, a política, mas, já no Obama, havia a grande preocupação de conter a China, uma questão muito vinculada à política externa dos Estados Unidos, especificamente. O programa O Que Diz a Ciência, hoje, conversando com o professor e pesquisador Pedro Feliu Ribeiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. O que frases inofensivas como, mas eu só queria ser gentil, foi só um elogio, só estava querendo ajudar, tem a ver com assédio sexual, dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se! O programa O que diz a ciência está de volta e hoje eu converso com o professor e pesquisador Pedro Feliu Ribeiro, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professor, concluindo o tema do bate-papo do nosso primeiro bloco, eu queria perguntar sobre as perspectivas na sua leitura para esse conflito entre Ucrânia e Rússia. Vemos uma solução a curto ou médio prazo? Qual é a sua leitura sobre o caso? Olha, é bastante difícil ter uma previsibilidade a esse respeito, dado que as principais análises no início do conflito era de um conflito breve. Então, falaram em 72 horas, em três meses, e não foi isso que aconteceu. Por quê? A despeito da grande disparidade de poder entre Rússia e Ucrânia, uma vez que ocorre a invasão Rússia, os aliados da OTAN, por exemplo, dão muito auxílio à Ucrânia, que aumentam a capacidade dela de se defender. E aí, esse jogo entre os aliados da OTAN e a capacidade bélica russa gerou um prolongamento indesejado do conflito. Quando era sabido, então, a inteligência americana avisou duas semanas antes ao Zelensky que haveria invasão russa. E o Zelensky ofertou ao Putin algumas possibilidades de acordo, como, por exemplo, um compromisso formal de incluir na Constituição ucraniana a não entrada na OTAN. E a gente sabe que, embora seja muito ventilado, que a razão russa para invadir a Ucrânia seja o alargamento, a expansão da OTAN, esse aspecto diminui um pouco a força explicativa dessa opção. Quando a gente volta para 2014 e a Rússia toma a Crimeia da Ucrânia, principalmente a Alemanha, fomentou um acordo que chamou os acordos de Minsk, que é a capital da Bielorrússia. E nesses acordos, você tinha soluções bastante plausíveis para esse conflito Rússia e Ucrânia. Dentre elas, uma espécie de instituição do federalismo na Ucrânia, com autonomia para as regiões, principalmente as regiões do leste da Ucrânia. Se a gente olha a distribuição do povo russo na Europa, não é só na Rússia que se concentra população russa significativa. Você tem na Moldávia, você tem na Geórgia, na Ucrânia, entre outros países do leste europeu, uma grande quantidade de russos que mantém a língua, mantém a cultura. E um pouco o Estado russo preconiza essa ideia de proteger o povo russo para além das suas fronteiras soberanas. Então, nesse sentido, a solução dos acordos de Minsk eram as diplomaticamente mais viáveis e não funcionaram. Então, claro que depois da invasão, evidentemente que a diplomacia fracassou. Mas a retomada desses pontos, que são pontos plausíveis, é difícil fugir muito de uma solução. Porque qual seria a solução ideal? Manutenção da soberania ucraniana, territorial, e ao mesmo tempo garantia de autonomia para essas regiões de maioria russa e a possibilidade de influência política da Rússia nessas regiões, principalmente via eleições. Essas possibilidades já se esgotaram. Então, é muito difícil você pensar numa solução diplomática desse tipo. Então, o que que provavelmente, segundo vários analistas do próprio Ocidente, do lado do Doutor, tem dito, é que a Ucrânia em algum momento vai ter que aceitar algum grau de derrota. E isso, por enquanto, para os elenios, que é impensado, é evidente, isso acabaria com o regime dele. Eu acho que os elenios, que inicialmente poderia ter renunciado à presidência, poderia ser uma forma de tentar contornar, tem muitas explicações rivais de por que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas a que eu acho mais interessante, para além desse ganho geopolítico que eu mencionei, de conectar a Crimeia por terra ao território russo, e o porto da Crimeia é muito estratégico para a Rússia, porque é um porto que não congela, que tem acesso a uma rota de comércio marítimo bastante significativa. Para além disso, tem a questão da democracia na região, que ameaça o governo Putin e ameaça o que ele construiu desde 1999 como a federação russa. Então, tanto Geórgia quanto Ucrânia fizeram revoluções laranjas, chamadas revoluções laranjas, bem na esteira da primavera árabe entre 2003 e 2004, que pediam maior democratização e, entre outros, ingresso na União Europeia e saída da esfera de influência russa. E essa possibilidade de aumentar a democracia na região para o Putin é uma grande ameaça. E, além disso, em estado de exceção, como se encontra a Rússia agora, embora eles não tenham declarado guerra, chamem de operação militar especial, isso possibilitou ao Putin perseguir ou diminuir a competição política dos seus opositores, fortalecendo ainda mais o regime autocrático que ele constituiu na Rússia. Então, esses dois elementos já dão para o Putin uma sensação de vitória, ainda mais se ele conquistar, de fato, esses territórios. Então, basicamente, o que a OTAN já tem tentado preparar a Ucrânia para isso é que ela aceite algum grau de perda territorial e que possa, em breve, fazer um acordo de paz com a Rússia, claramente com uma vitória russa. Me parece esse o cenário mais provável para a paz, só que imagino que isso demanda a troca dos elens que do poder que dificilmente vai aceitar esses termos do acordo. Mas a OTAN tem condições e capacidade de fazer isso. Caso o Trump vença as eleições nos Estados Unidos, aí esse cenário se acelera sem dúvida porque ele já disse reiterado às vezes que vai cortar ajuda para a Ucrânia. Então, Estados Unidos, Alemanha, França, um dos principais, em termos de volume de recursos principais financiadores dessa defesa ucraniana contra a Rússia. Então, caso mude esse jogo na política americana, a probabilidade dos aliados da OTAN também desanimarem, também perceberem como um gasto ineficaz, porque nem vai ter a reconstituição da soberania ucraniana e nem vai derrotar a Rússia, porque ninguém também quer cruzar essa fronteira e entrar em conflito direto da Rússia. Então, nesse sentido, eu avalio que a possibilidade maior é a Ucrânia aceitar a derrota. Por isso, muitos criticaram Zelensky, que foi bastante estimulado pela Alemanha, pelo Reino Unido a resistir. Muitos criticaram Zelensky por não ter tomado uma postura de aceitar a disparidade de poder e evitar essa desgraça que ocorreu nos dois anos. Então, alguns também argumentam, inclusive o Papa recentemente foi repreendido por dizer que cabe ao Zelensky levantar a bandeira branca da paz. Ou seja, essa percepção de que cabe à Ucrânia basicamente aceitar a derrota me parece hoje a maior possibilidade de chegar a um acordo de paz que seja minimamente duradouro, que haja realmente restabelecimento das fronteiras e uma normalização das relações entre Rússia e a Ucrânia. Agora, nós estamos em pleno período eleitoral na Rússia, com todos os problemas, as implicações, as suspeitas que existem em torno disso. Agora, parece que no começo desse conflito a popularidade do Putin teve uma queda vertiginosa entre os russos. E a minha impressão é que à medida que o conflito foi avançando, ele reverteu um pouco esse quadro. qual era a opinião do senhor o impacto da permanência ou da continuidade desse conflito no resultado dessas eleições para o governo russo? Olha, é difícil fazer análises muito precisas em função dos dados que a gente tem acesso. Então, há uma consultoria russa que se apresenta como independente. Eu já conversei com o colega tem um colega russo que a gente trouxe num edital da FAPESP para o Instituto de Relações Internacionais da USP que diz que a pesquisa é bem feita do ponto de vista da empresa mas há um altíssimo incentivo para os cidadãos desconfiarem e sempre apoiarem o governo. Então, se a gente olhar basicamente em todo o período que o Putin está no poder ele gira em torno de 60% a 70% de votos ou de aprovação. teve essa queda que você comentou no início da guerra mas logo subiu e o argumento oficial russo de desnazificação da Ucrânia ou seja, ele estaria combatendo a aliança que o Zelensky fez com os nazistas tem uma questão histórica importante quando os nazistas invadiram a União Soviética na Ucrânia encontraram bastante apoio de uma certa elite ucraniana e essa genealogia que é muito cara ao povo russo a vitória sobre a Alemanha nazista é o grande marco recente da história russa você tem geralmente nas famílias russas sempre quase todas as famílias russas tem veteranos dessa guerra tem pessoas que morreram nessa guerra então é um marco bastante significativo e o controle russo das redes sociais dos protestos da oposição mais uma narrativa bem sucedida garantem a princípio essa elevada popularidade e ninguém imagina que o Putin não vai ganhar essas eleições com mais de 60 65% dos votos então na realidade a guerra ou como Putin gosta de dizer a operação militar especial ela mantém a popularidade do Putin alta há uma sensação de vitória então toda vez que as nações entram em conflito armado a percepção de vitória gera popularidade gera ganho de capital a liderança a de derrota diametralmente oposta ou seja perder uma guerra gera impopularidade possivelmente queda de governo então nesse caso eu diria que essa operação militar a invasão russa da Ucrânia ainda fortalece mais o Putin que aumentou sua capacidade de perseguir a oposição por exemplo várias coisas são hoje crime contra a segurança nacional russa e uma delas é falar sobre essa operação militar é chamar de guerra é criticar as forças armadas russas então mistura a ser oposição ao Putin e oposição à Rússia começa a ficar a mesma coisa muito em função do acirramento que uma invasão gera e geralmente os sentimentos nacionalistas ficam mais fervorosos e a Rússia é um país cujo nacionalismo é bastante significativo tem até hoje a ideia da mãe Rússia que é esse império russo que perpassa as fronteiras da federação russa e o Putin em várias ocasiões já manifestou o desejo de reconstituir esse poderio da época soviética que durante os anos 90 a Rússia afundou numa crise econômica e social bastante significativa e a partir de 99 o Putin é bem sucedido em reconstruir emprego economia indústria ao mesmo tempo que o Putin gasta muito com a guerra com outras questões ele mantém a inflação controlada se a gente vê o equilíbrio fiscal da economia russa tem uma relação dívida PIB bem menor por exemplo que a brasileira bastante próximo dos padrões recomendados pelo FMI pelo Banco Mundial então ele arrumou mesmo a cozinha ele arrumou a economia russa há uma percepção bastante forte de que foi ele quem conseguiu isso e agora nessa questão da Ucrânia se você vê as pesquisas de opinião as próprias perguntas de lá não são muito bem formuladas mas basicamente se esses dados estão incorretos a percepção majoritária russa é que o Putin está protegendo os russos perseguidos fora das fronteiras nacionais então todo o argumento de que a região do Donbass Donetsk etc tinha perseguição do povo russo principalmente em função da alegada nazificação da Ucrânia entre outros elementos gera um senso de nacionalismo de proteção de defesa que acarreta numa popularidade bastante significativa de um líder autocrático que emana uma imagem de um líder forte e quem se meteu com o Putin acabou perdendo inclusive pagando muitas vezes com a própria vida então ele mantém ao mesmo tempo o terror e o amor nessa relação com o povo russo professor Pedro nós estamos chegando ao final do programa mas eu queria já deixar aqui um convite para o senhor um papo muito interessante e eu gostaria de conversar com o senhor sobre outras questões de conflitos nós comentamos inclusive sobre a questão israelense com o Hamas os territórios palestinos entre outros conflitos que se desenrolam talvez com menos apelo midiático mas que também são problemas em outras partes do planeta então já fica aqui o meu convite e mais uma vez meu agradecimento por aceitar participar do nosso programa claro eu que agradeço o convite aceito vai ser um prazer falar sobre esses temas infelizmente são temas duros para a civilização humana mas é importante a gente compreendê-los para também evitá-los no futuro então fico à disposição e agradeço muito a conversa com você mais uma vez obrigado professor agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do programa O Que Diz a Ciência lembrando que essa é uma produção da TV USP Piracicaba ligada à divisão de comunicação da Exalc USP suas dúvidas críticas sugestões ou comentários são sempre muito importantes para nós então envia-os através dos nossos perfis nas redes sociais nós nos encontramos na próxima edição um abraço e até lá e até lá Tchau.